É da gente apaixonada, arretada pra caramba, nessa quadra tão sagrada que aprendi a amar o samba. Meu padrinho, te agradeço, de joelhos digo amém, esse amor que não tem preço, com minha fila vem bem. Ei, meu coi vermelho! Alô, meu povão da Unidus de Padre Miguel! Vamos lá! A esperança que nasceu de um caralho, um redoríssimo do anjo do divino, fez a troca do menino, só que se siga um copalho. Vixe Maria! Vixe Maria, quem pude imaginar, nos cantandós, nas landas de Ceará? Bendito seja nosso Pai Brasileiro! Quem subiu de peregrino, quando ele sai em sua fé, ouve o queixo de dizer, essa é a tua missão. Tome conta deste corpo, em todo o sertão. As sombrações que prendem o seu adorando, quantas mazelas provasão ao fim dos tempos. Será que a feca era a sombra do pecado, só as lágrimas chegavam a ver o chão rachado. As sombrações que prendem o seu adorando, quantas mazelas provasão ao fim dos tempos. Será que a feca era a sombra do pecado, só as lágrimas chegavam a ver o chão rachado. Um alvoroço com a rocha de maria, as ruas novas ganhando o mundo da lei. O sertanejo vai rezar com a Maria, o cantinho do aluvia, mais um porto de portão. O amor venceu, o amor venceu, o amor venceu, o amor venceu, o amor venceu. O amor venceu, o amor venceu, o amor venceu, o amor venceu. A esperança que nasceu de um caramba, o revolício quando o anjo do divino. O bem da casa do lindo, o sábio se se roubar. E chamarei a tempo de invadir lá, dos casandões, das bandas de Ceará. E que tu seja, não é um par de você. Esse o mundo que ele é um lindo, quando eu sair sua vez, ouve o bicho lhe dizer. Essa é a tua missão, todo enquanto a desse povo deviu todo o sertão. As sombrações que prendem o seu agorrento, quantas bandelas doivação ao fim dos tempos. Será que a seca era sombra do pecado? As lágrimas chegavam, aqueles não rastavam. As sombrações que prendem o seu agorrento, quantas bandelas doivação ao fim dos tempos. Será que a seca era sombra do pecado? Só as lágrimas chegavam, aqueles não rastavam. Um alvoroço com rocha de maria, as bolas novas ganhando num barato. O alvoroço com rocha de maria, o alvoroço com rocha de maria. Mas o porto te importam. O alvorço é o seu agorrento, ele faz o seu agorrento entre nós e com o seu regresso. O alvoroço com rocha de maria, as bolas novas ganhando num barato. O alvoroço com rocha de maria, as bolas novas ganhando num barato. o o o o o o Como me dá, como me dá, como me dá, sem barro do céu A lhe ser dançada, mas seja um farão Valeu